Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, para o vídeo de hoje eu vou comentar a respeito do Playstation 5 Slim, o novo PS5, que até está tendo argumentos agora, até inclusive nos vídeos, de gente falando que é fake, que não vai existir e tal, nem ao preço de 3 mil conto e tal. É um assunto que a gente vai abordar aqui agora e eu vou deixar bem explicado para vocês, em detalhes para vocês entenderem também, até principalmente para quem tem essa dúvida. Será que vai ter mesmo o PS5 Slim? Porque senão já era para ter anunciado isso e aquilo outro e tal. E a gente vai falar tudo isso aqui no vídeo, tá? Vocês já vão entender. Antes de começar, como sempre, clicar aqui embaixo para o gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações, se no YouTube não manda o vídeo nosso para vocês, hein galera? São vídeos aqui no canal de hoje os dias. Lembrando que, ó, só mais hoje, esse custo aqui, ó, dia 25 até hoje, meia-noite, você pelo custo de um game, você vai com a Playflix para um período de 6, 12, jogar os jogos que você quiser. Tem praticamente todos os games existentes de Playstation, lançamento dos que lançam até também, então é show demais, cara, é muito top. Aproveita, o custo aí, ó, é só mais hoje. Quem tiver interesse, corre lá, primeiro link aqui embaixo na descrição, então segundo link na descrição, cai direto para o Zap, para você tirar a sua dúvida lá, a gente, quando, quando, se houver interesse, no caso, né? E além disso, está tendo console PS5, console PS4, console retro, console Xbox, jogos, os lançamentos estão todos lá, Hogwarts Legs, Orofogna Rock, Estivocata e Make, todos os últimos lançamentos, os que saem também, Fio 24, Spider-Man 2, Call of Duty, Modern Warfare 3, estão todos lá na Promo de Setembro, essa categoria está aqui embaixo. São várias partners com vários games lá que vocês mesmos podem conferir, com certeza, até jogo de seu interesse. Os mais antigos e os melhores atualidades estão todos, beleza? E, enfim, galera, vamos comentar aqui agora sobre o PlayStation 5 e Slim. Muita gente está tendo dúvidas aí, afora, achando até que nem vai lançar e que a Sony não vai trazer esse modelo agora. Se trazer é depois, mas não agora, porque senão já era para ter anunciado, já está em cima da hora, que não sei o que, não vai ter nada disso, porque, mano, na altura do campeonato, eu entendo e sei que tem muita gente que não está na nova geração ainda e que quer entrar, mas está esperando o Slim, ansiosamente esperando o Slim, porque já que vai pegar e sabe que o Slim está para vir, em vez de pegar o FAT, pegar o modelo novo e tal, eu entendo, né? Aí, tipo, nada de anúncio. A Sony veio lançando agora, recentemente, esse novo PS5 do Spider, né? Do Spider-Man 2. Recentemente lançou e veio personalizado com a tampa ali do Aranha, bem bonito, por sinal, o controle, né? Também, bem todo personalizado, como vocês podem ver, ó. Aí lançou isso agora. Aí a galera está falando que, tipo, a Sony está lançando o modelo do FAT ainda. Além desse, recentemente agora a Sony também anunciou no evento dela os novos PS5 também, né? Digamos assim, que muita gente está levando como novos PS5, né? São novos modelos com novas cores, controles também. Galera, só que entendo uma coisa, isso aí vocês estão confundindo as coisas. Primeiramente, essa questão que agora a gente está falando, isso aí a Sony anunciou cores de personalização, tá? Isso aí não é modelo que você vai comprar assim, não, cara. Isso aí é tampa que você pode comprar e colocar de outras cores para caso você queira diferenciar. Carcaça, é simplesmente isso, o mesmo console, o mesmo controle. Então, isso aí não é novo PS5 não, cara, entendeu? Isso aí é só questão de cores, 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 cores. Inclusive, para o sinal muito bonito também. Não quer dizer que a Sony anunciando isso, para a galera personalizar o seu próprio PS5 atual, como também lançou agora o bando do Spider-Man 2, não quer dizer que por isso é porque ela não vai lançar Slim ou não vai lançar Slim por agora não, cara. Nada a ver isso, tá? Porque tem gente que acha que a Sony anunciando isso na altura do campeonato e nada de Slim é porque o Slim não vai ter. Porque, calma, console é diferente de jogo, cara. Jogo eles têm que fazer todo um marketing para lançar ele e dar resultado à galera jogar. Console não, cara, o PS5 já está na ativa, já está a geração ativa. Para a Sony anunciar um console agora, é daqui para ele, anuncia agora e, tipo, já bota pré-venda para começar amanhã. Não vai mudar nada, o console já está ativo, é modelo atualizado, é modelo novo. Isso não é aquele negócio uau e tal. Isso aí vai para o mundo todo, nos mercados, nos varejistas, para ser revendido. Então não tem ideia de, ah, a Sony só porque ela está anunciando novos modelos aqui, essas cores, isso aqui é personalização também, tá? Não é no console. Como o bando do Spider, que ela não vai lançar Slim não, cara. Nada a ver. Até porque o bando do Spider era o último, provavelmente é o último que foi feito aí do PS5 Fetch. Porque agora, o que vai entrar é o Slim no mercado. Inclusive tem esse vídeo aí, que o mesmo cara que soltou esse vídeo vazando ele, é o mesmo que tinha soltado dias antes do Project Key, né? Project Key, né? Que o nome agora certo foi oficializado pela Sony, é o PlayStation Portal, que é o console portátil dela lá, que você tem que usar como espelhamento PS5. O mesmo cara que está soltando esse vídeo, é o mesmo que soltou do Project Key, dias antes, que agora foi confirmado pela Sony e acertou nos detalhes. E é o mesmo que está falando do PS5, né? E os caras que soltam isso daí, para quem não sabe, eles ganham com isso, entendeu? Claramente a gente tem esse vídeo mostrando a carcaça do PS5 Slim. Então, cara, mais do que nunca é real, para quem acha que isso pode ser fake e tal, até pelo fato do console vir mesmo em questão de ser fake, descarta essa possibilidade. Para banalizar, tem outra coisa. A sua na altura do campeonato, ela desde o Play 1, ela sempre fez modelo Slim. Então não é agora que ela vai deixar de fazer não, cara. Ela vai fazer também do PS5 Slim. Sempre teve desde o Play 1, ainda mais Slim, cara. O Pro foi uma questão que ela fez do PS4 para cá, e vai fazer também do 5. Visando isso aqui, dinheiro a mais, ela vai fazer. Modelo novo? Claro que vai, cara. Entendeu? Ainda tem possibilidade, no resto desse mês de setembro, ainda ser anunciado em qualquer momento, para outubro do mês que vem. E é assim, papuf, igual eu falei, console não é igual ao jogo que você tem que fazer aquele marketing, não. Um CEO, normalmente já tem um trailer ali, mostrando o aparelho, e já mostra ali, pré-venda dia tal, sei lá, cinco dias depois, um dia para o outro, ou já disponível, tá ligado? Para entrar para os aregistas no mercado, inclusive. Entendeu? E o tanto de informação que a gente tem também desse PS5 Slim, cara, sobre o seu processador chips, né, que agora é sincronômetro, os processadores menor, que trabalha menor, trabalha no frio, desempenho é melhor também. A sua fonte já foi, já saiu na internet o modelo de fonte do console. O cooler dele já saiu, entendeu? Então tem muita informação também, bem na cara da gente. Então não tem essa de, ah, é fake. Não existe. A galera fala até pelo fato de sair agora, porque a Sony está anunciando outras coisas, em vez de sair o Slim. É porque, como eu falei, não tem a ver isso. Isso não tem nada a ver. A Sony anunciar personalização para o PS5 Fetch, bundle que saiu agora, quer dizer que ela não vai fazer Slim, cara. Isso não tem nada a ver, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Qualquer momento a Sony está vindo com tudo. E anunciando o PS5 Slim, tá? Vamos esperar ansiosamente. E quem espera somente pelo console, né? Espera um pouco, né? Porque às vezes tem gente que querendo entrar na geração, que eu entendo. E está esperando pelo novo modelo também. E agora, galera, vamos falar dos lançamentos da semana. Hoje é segunda, né? Dia 25. Começando mais uma semana, última semana de setembro. E passa para vocês o que vai lançar nessa semana, para vocês ficarem por dentro aí dos lançamentos de jogos, né? Começando diretamente, temos aí, logo de cara, Amanhã, dia 26, o jogo Harvest Moon, The Winds of Atoms, né? Do PS4 e PS5 aí, que é esse jogo. É aquele jogo de fazendinha, se eu não me engano, cara. Só que, né? Para consoles modernos e tal. É, exato. Bacana, cara. É um jogo muito popular no celular, galera. Tem muita gente que gosta desse tipo de jogo e tal. Enfim, ele vem aí amanhã. E outra coisa que lança também no dia 26, galera, é a nova DLC super guardada do Cyberpunk, a maior, né? Que é a Phantom Liberty, né? Para o PlayStation 5. Uma expansão gigantesca também para o jogo. No mesmo dia, vem o Tri-Sin World 4. Para o PS5, né? Esse jogo, ele é um simulador de trem, galera. Exatamente. Outro jogo também no mesmo dia, só que é um simulador de caminhão. Que é o Truck Driver The American Dream. Também para o PlayStation 5, tá, galera? Para quem gosta de jogo simulador e tal. Para você ter aquela sensação ali na locomotiva, né? Pilotando. Diretamente falando dos destaques, né? Para não enrolar tanto. Eu sei que tem muito jogo que sai. E eu acho que não interessa muito. Porque eu acho que a galera não vai dar ideia. Mas esse aqui eu acho que é a maioria, né? Inclusive. O melhor do mês e saindo agora essa semana, galera. Para geral, dia 29, está saindo o novo FIFA 24, né? Agora com o nome EA Sports FC 24, né, mano? O PS4 e o PS5 aí. Para quem pegou, eu acho que a versão Ultimate já estava antecipada. Mas a versão base é dia 29. O jogo está sendo liberado aí para vocês. E no mais é isso, cara. Tem mais outros jogos. Só que eu não vou passar porque não é destaque. São jogos índios, jogos mais inferiores. Que eu acho que não vai interessar tanto. Como os destaques são esses jogos aí. Comenta aqui embaixo se você vai pegar algum deles. Ou pegou, né? Para adquirir aí. Certo? E é isso. O vídeo foi esse. Então vamos juntar todos. Clica no gostei, se inscreve se ainda não fez isso. E até o próximo vídeo, galera. Falou, fui. É nóis.